Bom, nós ouvimos o deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, toda a população brasileira que nos acompanha nesse momento através das redes sociais, por essa sessão remota, quero agradecer mais uma vez a palavra e preocupado com a aprovação desse texto que viabiliza, senhor presidente, o funcionamento dos Estados. Mas estou também preocupado, senhor presidente, com a próxima doença que a nossa sociedade vai enfrentar. Hoje estamos enfrentando essa doença chamada Covid-19, mas em breve iremos enfrentar uma doença chamada Covid-20, que reúne a fome, o desemprego e a miséria. É isso que nós precisamos evitar a todo custo, senhor presidente, para que o nosso país não possa entrar num cenário sem volta, um cenário em que o desemprego assole mais ainda as nossas famílias, assole mais ainda a sociedade, pois a fome dói muito mais do que qualquer dor passageira que nesse momento o isolamento possa causar e possa trazer as famílias. Presidente, por esse motivo peço apoio a esse plenário, aos colegas parlamentares, a vossa excelência que tem sido extremamente sensível às necessidades da sociedade nesse momento, para aprovar entre vários temas a medida provisória 907, pois ela traz um item importante para o pós-Covid. Ela traz um item importante de recuperação da economia através da atividade do turismo, que é essencialmente uma função que o Brasil desempenha com muito sucesso em todos os cantos do nosso país, com as belezas naturais que desfrutamos divinamente. Aprovar essa medida provisória representa hoje a capacidade de colocar o nosso sistema turístico de volta ao seu funcionamento pleno em pouco tempo, após conseguirmos viabilizar recursos para a promoção turística internacional, mas também a capacidade de viabilizar o funcionamento do setor hoteleiro nacional, entre outros setores que precisam do apoio nesse momento, não só de recursos públicos, mas especialmente de uma legislação clara que viabilize novos investimentos ou no mínimo a manutenção dos empregos fundamentais a nossa economia. Preocupado com isso, presidente, estamos trabalhando duro, não apenas durante essa quarentena, mas durante todos os trabalhos do Congresso e esse Congresso não tem se portado a sua responsabilidade no sentido de viabilizar legislações que garantam o funcionamento de todos os órgãos do governo, garantindo os recursos necessários também para a recuperação da economia e a garantia mínima de sobrevivência para os brasileiros. Por isso, parabéns a todos os congressistas que têm lutado muito por essa função, por essas legislações aprovadas. E muito obrigado pelo tempo.